Boa noite galerinha, estou aqui tomando minha cervejinha, momento de relaxamento, domingão, logo depois de uma abraçagem, mas o motivo que eu venho aqui falar hoje é um motivo mais nobre do que a minha cerveja, muito mais nobre, eu vou ler porque merece, o assunto é sério, então vou pedir para que vocês prestem atenção e participem, o Rafael e a Verônica Palau, meus amigos lindos cervejeiros da confraria, cervejeiro do Brasil, essa turma aqui, eles estão fazendo uma rifa solidária para ajudar a Isadora, a Isadora é uma bebezinha de 5 meses, ela nasceu com um problema em um dos rins e vai precisar de uma cirurgia, cara, daqui uns 3 meses, então a rifa custa 10 pontos, 10 reais, cada número da direita aqui, 3 livros sobre cerveja, uma taça, uma caneca, um copo, um chaveiro e um abridor com o logo da confraria cervejeiro do Brasil, um grauler de 2 litros, uma panela número 40 de inox, doada pelo Matev, nosso querido gordinho lá da Bibox Import, um refratômetro doado pelo corintiano fanático, com o frade Ronin Figueiredo, muito gente boa também, e a Estilab está doando 10 American Ale para ajudar também aí na campanha, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo, de como você participa, custa apenas 10 reais, toda a renda é revertida em pró da operação aí da Isadora, ajuda, divulgue, compartilhe aí, peça ajuda de seus amigos, vão ajudar para a criança aí, porque a gente nunca sabe, né, quando alguém precisa e está próximo da gente. Valau, Verônica, parabéns pela iniciativa, Deus abençoe vocês aí, ilumine, porque esse tipo de gesto não tem preço, tá, conte com nossa ajuda aí, a Estilab vai doar os produtos, e Matev, Brigadão, Ronin, o Palau que doou boa parte dos produtos aqui também, o pessoal aí dando a força, divulgue aí moçada, ajuda a gente aí, ajuda o Palau e a Verônica, e vamos ajudar a Isadora, tá bom? Valeu, um abração, queridos.